Oi, rapazada! Tudo bom com vocês? Gente do céu! Se vocês estiverem notando alguma coisa diferente Algum glamour a mais É que eu fiz uma limpeza de pele Mentira! Gente, eu dei uma esticada no cabelo aqui Mirei no Backstreet Boys e acertei No bem-sola da grande família Mas tá tudo bem É que eu vim hoje aqui, fubá, pra testar umas coisas da China Que veio, pra nós ver se funciona E hoje eu precisava estar com o cabelo esticado A gente que estica cabelo É uma coisa boa, que o cabelo é que nem massa de modelar Quer pôr pra cima, fica Quer pôr pra trás, fica Quer pôr pra frente, fica, fubá do céu Mas vamos deixar repartidinho aqui no meio mesmo Que eu gosto do meu cabelinho assim, ó Chupadinho no couro Ai, meu Deus, olha lá, gente do céu Uma Spice Girl, querida Ó, hoje nós vamos testar aqui, fubá A franja, aquela peruca de franja Mas, fubá, você já testou essa peruca Calma, faladeira Calma, nós vamos testar essa franja, fubá Só que hoje eu trouxe aqui a colinha especial Isso aqui é praticamente uma super bonde de peruca Quer dizer, se você usa a peruca e passa essa cola Você pode arrumar até briga na rua, que não sai Sai o couro, mas a sua peruca fica lá, fubá Então eu vou testar com essa cola aqui Pra ver se gruda essa franja aqui pra mim Pra ver se eu crio um aspecto diferente Vamos testar, fubá Então tem a cola e tem o removedor aqui, né Vai saber quanto tempo que fica essa cola Vamos testar também Cadê, meu Deus? Ai, cadê o produto? Ah, tá aqui Essa sobrancelha, fubá, postiça Ela já vem com pelo Uma sobrancelha de lace Pra nós ver se funciona Porque tem gente que é praticamente Que nem o quadro da Mona Lisa Não tem a sobrancelha Então tem que pôr uma dessa aqui, ó Hoje vai ser um vídeo que é uma mistura De pelo, cor e cabelo, querida Tô entrando aqui pelada Vou sair daqui peluda Se desespere só Antes da testar então, fubá Se inscreva no canal Eu, ó Eu não sei mais o que que eu faço Pra você se inscrever, pelo amor de Deus Se inscreva, gente Não custa nada Não custa dinheiro É só clicar aí no botãozinho de se inscrever Já tá se inscrito Não assiste vídeo clandestino Tô aqui, ó Com pelo de gente morta pra você E você se inscreve Quem já tá inscrito Aperta o joinha pro YouTube Ver que vocês gostam desse tipo de vídeo E ele vai entusar mais vídeo no celular de vocês Aperta o sininho também, fubá Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos testar, fubá Bom, vamos começar por esse aqui, ó Essa aqui é uma sobrancelha É... como que chama? Lace Porque ela tem um negocinho que imita o couro E dá a impressão que o pelo tá saindo de dentro da sua cutis Ai, meu cabelo tá me atrapalhando Tá aí no olho Então eu vou abrir aqui pra ver como funciona Vou mostrar pra vocês Faz hora que eu tava pra testar essa, né Mas tinha que esperar a colinha chegar Deixa eu abrir aqui Mas só que eu achei, fubá Eu vou até tirar uma aqui pra vocês verem Olha lá, ó Ela tem uma telinha Parece um tule por debaixo Será que vocês conseguem ver? Então, é o tipo de um tule por debaixo E tem os pelinhos grudados Isso aqui, querida É praticamente uma lasca do couro de Judas Mas só que eu pensei que tá muito peludo Olha aqui Olha que faz assim pra vocês verem Olha o tamanho do pelo da sobrancelha Parece sobrancelha daqueles velhos que ficam na porta da casa Mascando fumo e cuspindo no chão Olha lá Meu Deus, que peluda Tomara que funcione, fubá Eu acho que depois cada um corta de acordo com o tamanho do pelo que deseja, né Mas é desse tipo, fubá Como que eu já tenho sobrancelha e não tenho pouca Caminha, se eu não aparar, fica também que nem couro de porco Vai crescendo pra cima, assim, ó Vira um urutu Eu vou testar aqui no bigode, fubá Porque daí é a mesma coisa Se grudar aqui, gruda aqui Cada um põe o pelo no lugar que deve, né Então, cadê a colinha aqui? Eu não sei nem como que usa a cola, vocês acreditam? Mas olha até o que que a turma inventa, não, fubá Peruca pra sobrancelha Daqui a pouco vai ter peruca pra sovaco também Vamos pegar essa cola aqui Não sei direito como que usa Mas vamos usar Vou abrir ela aqui Nossa, que cheiro forte, Jesus Vamos grudar aqui, fubá Ai, ela é bem branquinha, ó Parece cola tenaz Vamos passar aqui no pelo Diz que essa é própria pra pele, fubá Foi feito pra quem anda grudando peruca na cabeça mesmo Passar a polca Porque depois não sei se sai, não sai Vamos grudar aqui Bigode é pra baixo ou pra cima? Não, esse é pra baixo, né? Deixa eu ver Eu não trouxe um espelho aqui, Jesus? Cadê o espelho, produção? Vocês querem que eu veja de que tipo aqui? Tá achando que eu tenho o zóio do super-homem? O zóio biônico? Vai lá pegar um espelho Bande reganhado Fica só aí criando bunda Eu não sei o que vocês estão fazendo aqui Assombração da meia-noite Pega lá pra mim o espelho Ah, vou falar a verdade Eu devo ter tacado o cupim nos pau da arca de Noé Pô, mereceu a produção dessa Vamos ver aqui, fubá Agora sim Ai, tá enrolando meu cabelo, Jesus Tem que fazer esse vídeo logo Olha lá o tamanho do cacho, já Stick, stick Ai A gente não tem sorte, uma vem na vida Vou pegar aqui ela, então Pera aí Vou colocar Vai assuntando aí, fubá Pra vocês verem Olha lá Vou colocar aqui Ai, grudei muito pro centro Olha lá, senhor Pera aí Tem que ir mais pra beira Olha lá Meu Deus, que esquisito Pera aí Nossa, é muito peludo demais Olha lá Meu Deus, gente do céu Vou pegar o outro aqui pra grudar Não pode ser uma pessoa do bigode só, né Passar a colinha Olha o que eu não faço pra vocês, gente do céu Tô charmoso Pera aí, deixa eu colar a outra parte aqui E pra colar igual agora É que nem fazer o gatinho nos olhos Um fica pra lá, outro fica pra cá Nossa, mas esse bigode parece um rabo de rato Pera aí Bateu o secador agora pra secar, gente? Isso é pra nós vir Pera aí Vamos ver, calma lá Secador esquentasse, né? Mas, gente, não parece que o bigode é meu mesmo? Sabe o que eu tô parecendo, fubá? Aquele hominho lá do pica-pau falando De onde nós conosco, senhor? Gente! Mas assim, olhando de perto Não dá a impressão que nasceu da minha pele, não Nossa, tem pelo entrando até dentro do meu nariz Será que é pelo de gente morta? E se for, ou pior, se for penteio de gente morta Imagina, gente do céu Chega perto, vocês verem Ó, passa como um bigode que nasceu na minha cara Gente, eu tô por aqueles coronés de fazenda Só me falta meu glamour, querida Aquele mesenga ou berdinase lá, lembra? Ai, ninguém disse, fubá Vamos testar a peruquinha então pra nós vir? Nossa, mas até que dá uma disfarçada Mas dá pra ver o tule Acho que venderam o tule vagabundo pra mim, sabia? Tenho quase certeza Vamos testar agora, fubá? Deixa eu puxar meu cabelo pra trás Pior que eu não sei onde que tá o arquinho que vocês deram pra mim Desapareceu, tá aqui no meio da Kisasa aqui Sumiu, fubá Vamos testar aqui essa peruquinha agora Que lado que vai isso? Ai, meu Deus, eu não sei Eu tô desacostumado com o cabelo assim Será que é assim que põe? Eu acho que é assim, né? Daí penteia É isso, fubá? Vocês que tem cabelo aqui na frente? Porque o meu, ó A entrada tá grudando com a saída já Vou passar aqui a colinha Ai, agora tem que dar certo Pera lá Ai, senhor, eu tô me sentindo emocionado Vou ter cabelo na frente Eu não vou passar muita E o medo depois desse negócio ficar grudado pra sempre Imagine Acontece alguma coisa Eu recebo um ofício Eu sou chamado na delegacia Chego lá com essa francha grudada Que quando eu chamar na delegacia Tem que ir, né? Fubá Não pode deixar de ir Pera lá Passei a colinha, ó Tá encando e indo de cola Gosto de grudar na minha franja Tô com a música da Mara Maravilha A cabeça tocando Quando toca aqui Aquela Lembra que ela depois Não faz mal Eu tô devendo Mas eu tô legal Ai, adorava as músicas da Mara Gente do céu Quem lembrou dessa música Já sabe, né, querida? Tá no grupo de risco Vamos colar aqui Ai, meu Deus Pera aí Tem um cacho caindo aqui Ai, quero ficar caro do Lançantana Ai, que medo de grudar nos meus cabelos De verdade Pera aí Agora vai Daqui, senhor Ai, apareceu minha raíza lá E aqui Deixa eu arrumar Gente do céu Uma mentira mentirosa, né? Pera lá Deixa eu grudar certinho aqui Fazer bem o caminho do meu cabelo Pra turma não perceber, né, Fubá? Tá quase Tem que ver se vai colar Ai, tá caindo meu cabelo na minha frente Toma certinho Nossa, parece que essa cola cola mesmo Ai, meu Deus Pior que pegou uns cabelos de verdade juntos Tô até vendo já Depois vou tirar Tem até cabelinho novo nascer, não parece? Pronto, Fubá Ó, já coloquei aqui Vamos passar a secadora agora Pra dar e ver O pior pro meu secador Ele não tá Esquentando mais Pera lá Gente, não é que parece que cola mesmo? Não dá pra ver certinho, Fubá? Porque eu acho que queimou a resistência Nesse secador aqui Meu Deus Ai, tô com a mão cheia de cola Olha lá Gente Uma outra pessoa, querido Já posso até ela tentar abrir outra conta na Casa Bahia Meu Deus Ai, cadê a escova? Escovar aqui? Pera aí, deixa eu pentear junto aqui O cabelo meu com o cabelo de gente morta Nossa Olha, essa colinha é boa, Fubá Olha, já posso sair no carnaval Ninguém nem percebe Olha, e gruda mesmo Não faz mal Ai, sabe o que eu tô parecendo, Fubá? Lembra que Benteigamente que tinha aquele meme que falava Ô, nega do sovaco cabeludo Ai, meu Deus Dá vontade de sair lá fora Fazer charme pra turma Nossa, mas que cabelo natural Eu sou bonita pra caramba Meu peito é duro Ai, o meu cabelo tá enrolando aqui Tá dando umas laçadas no cabelo de gente morta Nossa, gente Adorei Super natural Dá impressão que eu acabei de acordar Dá impressão que eu acabei de acordar Mas olha Olha esse movimento E eu tenho cabelo de novo nas entradas, Fubá Ai, que alegria Nossa Olha, dá pra jogar tudo pra delado Olha aqui, ó Fazer topetinho, ó Ninguém diz, querida Olha a minha cara de sedução Gente do céu O que significa isso? Ai, eu não quero tirar mais Segundo o site Diz que a sacolinha a gente pode até tomar banho Que não sai Ai Gente, se não sai Como que eu vou arrancar daqui? Peraí Deixa eu arrancar o bigoto pra ver se sai Peraí Ai, meu Deus Tô com medo Ai, não quer sair? Ah, não Sai sim É cola vagabundo Nossa, mas ela sai Mas ela tá bem grudada, Fubá Apesar que não Tá seca a cola ainda Vou ser sério pra vocês Ó Tá branquinho ainda Eu não vou arriscar Colocar aqui dentro da minha caixa da Perpetua Lembra, Fubá? Que a Perpetua tem uma caixa dessa Da novela da Tieta Se vocês assistiram a Tieta, querida Na época que passou Um beijo faziam o que vocês vivem Duvido se inscreveram pra mim O que que tinha dentro da caixa da Perpetua Deixa eu tirar aqui, Senhor Ai, essa tá bem grudada Gente, essa cola é boa, sim É que ela não secou direito Porque o meu secador tá estragado Mas Se deixar secar Deixa eu arrancar meu cabelo Que vamos supor que eu pegue uma briga Eu venho e me pego pelo cabelo e me puxo Ai, sai e sai, Fubá Ai, mas essa sacola não sai depois? Gente E se isso aqui fosse um bigode Será que ia funcionar? Yo no losco, losco, senyor Um mexicano puro, querida E agora tem o removedor Deixa eu passar esse removedor aqui Vai que o shampoo não tira Vê se remove mesmo Que é uma cola profissional de peruca Ai, o removedor tira mesmo Meu Deus do céu, imagine sombrais Esse negócio da testa Se pegou algum alende, alguma purga Algum garrapato Já estão assim, né? Não sabe o que que tá acontecendo Ó, então com essa colinha, Fubá Ai, não quer sair daqui, Jesus? Com essa colinha funciona, viu? Cês viram que gruda Se o secador tiver funcionando Gruda que nem um castigo Não sai por um trovão Ai, meu Deus do céu Ai, pegou tudo no meu cabelo E pra arrancar agora A sorte que eu não lavei o cabelo Tá sebento É uma proteção a mais, né? Mas gostei, Fubá Gostei da franja A sobrancelha tem que aparar Tá parecendo lasca de sovaco Mas tem que aparar Mas o resto tá bom Essa colinha é boa, Fubá Pra quem usa peruca Pra quem usa as lace Pra quem gruda coisas no geral Mas daí já compra com o removedor, ó Ele derrete toda a colinha Ah, querida No próximo carnaval Eu vou sair isso aqui, ó Grudado na virilha Um de cada lado Mentira Gente, esse é o vídeo de hoje, então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Adorei testar os negócios pra vocês, Fubá Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Ai, meu Deus Dê uma piçada Como quem não quer nada Traga alguém pro canal Fala, ele tá testando pelo e cabelo de gente morta Agora, pode vir Não vou se arrepender, Fubá Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, Fubá do céu Pô, você pode tá peluda, querida O importante vai tá junto aqui Tchau Até o próximo vídeo Tchau